Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Nós estamos recebendo hoje aqui em TAPES a Denise e também uma comitiva da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul. Denise, essa visita a TAPES, qual é o objetivo dela principal e esse debate que tá acontecendo com os bancários? É justamente debater com a nossa categoria. Primeiramente, que depois a gente vai também fazer essa defesa junto à própria população, é das mudanças que nós tivemos, tanto do cunho trabalhista e também sobre a defesa do patrimônio público, dos bancos públicos, Banrisul, Banco do Brasil, Caixa, enfim, bancos importantíssimos que prestam serviços relevantes para o povo desse Estado. E também os reflexos dessa perniciosa, dessa reforma, que se chama de reforma, mas não é reforma, é um desmonte, que vai impactar muito a nossa categoria e toda a classe trabalhadora. Inclusive, essa aqui fica uma chamada para que a classe trabalhadora se una junto com os bancários de todas as categorias para defender os nossos direitos. Nenhum direito a menos. Sobre a possibilidade de privatização do Banrisul pelo governo do Estado, acho que é possível? De que forma a Federação trabalha quanto a isso? Plenamente possível, a gente nunca ouviu um desmentido do governo, diz que não, mas ao mesmo tempo a gente vê muitos movimentos nesse sentido. O último movimento que houve foi um deputado do Partido Progressista, Van Hatten, que ele incluiu na lei, para a chamada do plebiscito, para autorizar a venda ou não, incluiu o Banrisul, que não estava primeiramente na lei, e o governo não fez nada para desautorizar nem para tirar. Então, nós achamos que todos os motivos e todos os movimentos que o governo tem feito vão nesse sentido. E como a gente sabe, essa não é a melhor solução. Já tivemos, num passado bem próximo, muita privatização e não adiantou em nada. Ficamos sem o patrimônio e cada vez mais o Estado está endividado. O Banrisul, afinal, vai fazer 89 anos, não é qualquer coisa. Sobre a visita à TAPES e na região, como é que vocês estão sentindo a reciprocidade dos trabalhadores? Muito bem, a gente está, algumas coisas, os trabalhadores não tinham se dado conta ainda da extensão, como no caso da reforma trabalhista, e é nossa missão fazer isso, alertar. Mas não é uma questão de também apavorar ninguém, sabe? Muito antes, pelo contrário. Agora nós temos que ter muita unidade, muita luta e muita determinação. É para isso que nós estamos aqui, para tudo. Como eu falei, nenhum direito a menos. Obrigado. Obrigado.